A grande novidade da Chevrolet, a nova picape Montana já está no forno em produção e será um veículo global da marca, confira! Um automóvel completamente novo leva aproximadamente de 3 a 4 anos para ser desenvolvido. Considerando desde a concepção do produto, passando pelo trabalho virtual de simulações de engenharia até o lançamento comercial do veículo no mercado. Uma das fases mais marcantes é a dos testes sinais, quando unidades ainda pré-série são usadas para validações e os últimos aprimoramentos. É neste estágio avançado que se encontra o projeto da nova Montana, que chega às concessionárias Chevrolet da América do Sul a partir do próximo ano. Enquanto a linha de montagem do veículo estava sendo preparada na fábrica da GM em São Caetano do Sul, engenheiros da empresa já haviam construído artesionalmente os primeiros protótipos da futura picape com ferramentais especiais, incluindo impressoras 3D. Esses carros trazem características arquitetônicas e mecânicas idênticas ao do modelo idealizado pelos projetistas. Detalhes de design e acabamento, como os dos faróis, lanternas, rodas e painel da cabine, costumam, nessa fase, desempenhar apenas um papel funcional e não visual. Outra característica muito marcante destes veículos pré-série é a camuflagem. Segundo a Chevrolet, existem várias unidades da nova Montana em testes de rodagem e de durabilidade. Para não revelar o visual do carro antes do lançamento, a montadora usa disfarces, como adesivos zebrados de diferentes estampas que embaralham a lente da câmera dos paparazzi. Capas e espumas também ajudam a disfarçar as linhas e os vincos da carroceria da futura picape da Chevrolet. O conjunto de novidades se traduz em um automóvel muito mais moderno, com melhor dinâmica, eficiência e conteúdo tecnológico. A nova Montana será o próximo integrante da nova família de veículos globais da Chevrolet, já composta pelas atuais gerações de Onix, Onix Plus e Tracker. Um dos diferenciais da nova Montana será o seu maior porte. O futuro produto irá complementar a linha de picapes Chevrolet na região.